Mas olha, a Black Friday está chegando, como o Gaete falou, é quinta-feira agora, né Gaete? Nesse período muitas pessoas perdem a linha. Já aconteceu com você? Já aconteceu. É sexta, desculpa. E aí a gente, pensando nisso, né, enviou a nossa repórter Bruna Leão pra conversar com um profissional bem bacana, trazendo dicas, que é o Felipe. Ele é um contador. É importante todo mundo ter um contador, não é só quem tem empresa. Todo mundo. Todo mundo, porque ele te dá as orientações. E eu super indico o Felipe e a gente vai conferir uma matéria que a Bruna fez aí com ele, conversando sobre todos os detalhes e dicas pra você não meter os pés pelas mãos. Vamos ver? Novembro mal começou e as placas de ofertas da Black Friday já dominam o comércio. Com promoções e pagamento facilitado, tudo na tentativa de atrair os clientes. Quais as estratégias que a loja vem adotando pra atrair os clientes? Por enquanto a gente tá adotando os três dias de Black, pra chamar mais atenção dos clientes. A gente deu uma baixada e dos preços tá menos da metade. No centro de Teresina, o clima é de ofertas. As ruas lotadas de gente até em busca de antecipar as cumpras do Natal. E é claro, a expectativa dos lojistas lá em cima. A gente tá esperando um volume bem maior de pessoas, porque durante a semana, realmente no começo da semana tem poucos clientes. Mas como é no final da semana, como tá menos da metade do preço, os clientes começam a entrar e levar antes até mesmo do Black Friday. Com até 80% de desconto nos produtos, a expectativa de faturamento para Black Friday deste ano é de mais de 9 bilhões de reais. Uma alegria pros lojistas. No entanto, os consumidores devem ficar muito atentos para não acabarem endividados. Primeiramente, você tem que saber o que você tá precisando pra aproveitar essas promoções. E antes pesquisar, você já pode ter essa facilidade de pesquisar. E depois vai na loja já sabendo o que você vai comprar. Só não vá na loja no impulso, que tem coisa barata, pra você chegar lá e comprar o que não tá precisando e até produtos que sejam de má qualidade. E achando, porque a loja tá dizendo que baixou um preço pequeno, que você tá fazendo um bom negócio. Qual seria a orientação pra quem quer aproveitar Black Friday, mas quer aproveitar com tranquilidade, sem se endividar, sem ficar apertado depois porque comprou o que não devia? É, chegando nesse período, a gente tem que ter muito cuidado pra não... Você tem o limite do cartão, mas saber o que é que você pode gastar realmente. Não se empolgar achando que essas promoções vão ser as últimas e que vai ser uma oportunidade única. Aproveitar o que você tá precisando. Aproveitar o momento pra comprar o que você tá precisando. E ver a sua condição mesmo de pagamento. Se puder parcelar, parcele, mas sabendo o que você pode pagar. Não exceda o seu limite de renda, né? Então, a minha dica é essa. Não se empolgue, não gaste mais do que você deve. Mesmo se tiver 50% de desconto, veja se você precisa mesmo daquele produto. Então, nós vamos fazer 50% de desconto.